Eita pressão, isso aqui é o novo hit, o sobrenome é sucesso, bichão! Esse é o novo passinho, tô lançando na quebrada, o que as mina querem, 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 pirocada, pirocada, pi, 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 pirocada, o que as mina querem, pirocada na cara? Eita, papai, que sai que é o novo hit, a pirocada pra você curtir todos o faredão! As bandadas se encontram no baile de madrugada, o que elas querem? Essas minas é muito brava, essas minas são devassa, o que elas querem, vai, pirocada, pi, 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 pirocada, o que as mina querem? Pirocada na cara, pirocada, pirocada, o que as mina querem, pirocada na cara? Esse é o novo passinho, tô lançando na quebrada, o que as mina querem, pirocada, pi, 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 pirocada, o que as mina querem, pirocada na cara? Eita, papai, que sai que é o novo hit, viu? Pirocada pra você, bebê! E o nome do compositor poeta, meu amigo Serrai! Mulher pra ser mulher, tem que ser chifreira, o homem pra ser homem, tem que cair na bagaceira A vida é como as nuvens, passageira, secou ou não ser, mais um chifre na cabeça Aonde eu chego, chego ao chifrudo, sento na mesa, sento ao chifrudo Copo na boca, bebendo chifrudo, fazendo um cigarro, fumando chifrudo Eu sou boigaiudo, mas eu não ligo não Se você quer ser boigaiudo, traz pra cá sua mulher, meu amigo que eu te ajudo Eu sou boigaiudo, mas eu não ligo não Se você quer ser boigaiudo, traz pra cá sua mulher, meu amigo que eu te ajudo Eita pressão forrozeira, menino! Isso aqui é o hit que tá invadindo o Brasil, hein? É a pancara mais nova no meu Nordeste! Vai, meu maestro! Solta essa pancadinha velha fresca Quem quer ir pro meu Brasil conhecer, menino? Táctica tum, táctica tum, vai! Pedi paparaparou! Então bora de composição nova, viu? Isso aqui é a composição do meu amigo boêmio Chama na abração que é sucesso, papai! Pensa no suíde mais fresco, norte, nordeste e todo o Brasil Sou forrozeiro nordertino, gosto de derrubar gado Onde tem mulher e gado, tô de olho e tô no meio A novinha vem chegando e rebolando sem parar Com esse hit eu vou botando pra quebrar Sou forrozeiro nordertino, gosto de dançar forró Os braços de uma morena molhadinho de suor A novinha vem chegando e rebolando sem parar Com esse hit eu vou botando pra quebrar Vem novinha! Vem descendo, rebola até o chão Vem novinha! Com esse hit é a nova sensação, vai! Vem novinha! E vem descendo, rebola até o chão Vem novinha! Com esse hit é a nova sensação Pensa no ritmo infopiável, viu? Eita, norte, nordeste, tamo chegando por todo o Brasil, hein? Chama na pressão! Sou forrozeiro nordertino, gosto de derrubar gado Onde tem mulher e gado, tô de olho e tô no meio A novinha vem chegando e rebolando sem parar Com esse hit ela bota pra quebrar Sou forrozeiro nordertino, gosto de dançar forró Nos braços de uma morena molhadinho de suor A novinha vem chegando e rebolando sem parar Com o novo hit ela bota pra lascar Olha que vem novinha! Vem descendo, rebola até o chão Vem novinha! Com esse hit é a nova sensação, vai! Vem novinha! E vem descendo, rebola até o chão Vem novinha! Com esse hit é a nova sensação Esse aqui é o swing mais fresco e mais diferente Que eu já vi em todo o meu Brasil, papai! Chama! E esse é o lançamento, JP do Piseiro Contando a história do homem quando sai sem um real Olha o que acontece com ele Resolvi pra balada, resolvi tomar gelo, mas só que neste dia Eu não tinha dinheiro e sempre que saio liso Aparece a tentação, pego logo uma novinha Dou uma de xerifão Resolvi pra balada, resolvi tomar gelo, mas só que neste dia Eu não tinha dinheiro e sempre que tava liso Aparece a tentação, pego logo uma novinha Dou uma de xerifão Dou uma de xerifão, dou uma de xerifão Com a novinha do meu lado e eu sem ter nenhum tostão Dou uma de xerifão, dou uma de xerifão Com a novinha do meu lado e eu sem ter nenhum tostão E esse é mais um lançamento, JP do Piseiro Menino As novinhas de hoje em dia só ligam pra ostentação Todas aqui do meu lado acham que eu tenho um milhão Ô novinha não se iluda que eu não sou sensacional Se eu contar a minha história tu vai repassar, irmão Dou uma de xerifão, dou uma de xerifão Com a novinha do meu lado e eu sem ter nenhum tostão Dou uma de xerifão, dou uma de xerifão Com a novinha do meu lado e eu sem ter nenhum tostão Dou uma de xerifão, dou uma de xerifão Com a novinha do meu lado e eu sem ter nenhum realzinho Sucesso total E esse é mais um lançamento, JP do Piseiro e Arthur Cachorrão Se liga aí galera nessa dupla que chegou JP e cachorrão que vê o lado interior O povo se levanta quando começa a forró Pega logo seu parceiro e começa a roxar o nó E a galera que contagia dançando nosso piseiro até amanhecer o dia E a melodia que toca no paredão Você tem que respeitar É JP e cachorrão Chega pra cá meu parceiro Arthur Cachorrão É isso aí meu amigo JP, deixa comigo papai Que é sucesso no pipoco Chama Se liga aí galera nessa dupla que chegou JP e cachorrão que vem lá do interior O povo se levanta quando começa o forró Pega logo seu parceiro e começa a roxar o nó E aí galera que contagia dançando o piseiro até amanhecer o dia E a melodia no paredão Você tem que respeitar É JP e cachorrão Bora, bora E a melodia no paredão Você tem que respeitar É JP e cachorrão E aí E aí E aí Tamo junto que é sucesso É isso aí, nós juntos e misturado Transcrição e Legendas Pedro Negri